Já fica na cabeça. E as pessoas esperam. E o seguinte, Edu, o ideal é fazer o trivial bem feito. Por exemplo, um molho de tomate, mas um molho de tomate muito bem feito, feito na casa, com tomates bem maduros, mangelicão fresco. O alho, agora? Agora imediatamente a cebola. Imediatamente a cebola, não espera, não espera. Ó, aí você, em casa que está aprendendo a fazer, esse molho é muito gostoso, vai presunto nele também, né? Vai, vai presunto. O que você precisa agora? Inclusive, a gente vai adicionar o presunto agora. Edu, e como eu faço as minhas massas frescas? Eu tentei inovar de todas as formas, costela, gorgonzola e costela, fitae, camarão. Fiz todas as massas que você pode imaginar. A que mais sai é de mussarela. É o manicarete de espinafre e ricota e o bombom de mussarela. Ou seja, é o simples bem feito. É o simples bem feito. A cebola é a que faz mais sucesso e é simples. Do que todas. Do que todas as outras. Do que todas as outras. Aqui, quem quiser fazer esse mesmo com peito de peru cortado pode também? Peito de peru pode. Quem não tiver, por exemplo, tiver os frios já cortados e quiser fazer o presunto cortadinho, pode também? Pode também. Não tem problema? Bacon também fica bom, o que tiver. Agora aí na sequência o que vai? Agora a gente vai com o molho branco. Molho branco? Que é a mesma receita que a gente fez do outro. Mesma receita. Posso virar isso? Claro, por favor. A gente tem mais ou menos aqui um litro de molho? Mais ou menos um litro. Noz, moscada e uma cebola. Mas o pessoal gosta de pôr no pão de mel. Sim. Não é? Coloco. Olha, e o cravo, tem que tirar os... Não tem mais a história de deixar esses negócios na comida, né? Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Colocou, tem que tirar. Colocou, tem que tirar. Aliás, aproveitando a tua experiência também. Porque muitas vezes, Rosso, não sei se você concorda, mas eu sei que muitas dúvidas chegam assim também. O pessoal tem dúvida, o que deixa e o que não deixa. Eu falo tudo que você não concorda. Exatamente. Não sei que seja uma decoração fora e tal. Inclusive, o seguinte, aquela decoração dos anos 80, tipo aquelas obras de arte com melancia e tal, não se usa mais. Por quê? Porque elas não são comestíveis. É um desperdício do alimento, né? Então, hoje a decoração, ela é toda comestível. Inclusive, as flores hoje são comestíveis também. Um raminho de salsinha e tal. Por exemplo, é aquele picadinho. Você come tudo que está ali. Perfeito. Então, assim, a própria montagem, ela já é a decoração do prato. Senão, é o inverso do que a gente deve fazer. Exatamente. É como é uma coisa feia, né? Você fazer comida para uma coisa que é decoração e não comer, né? Ficou uma delícia. Essa questão das pessoas, não existe uma regra na cozinha, Edu. A regra é, ficou gostoso, está certo. Perfeito. É o que eu sempre falo, ah, como é que faz? Isso ficou bom? O objetivo de toda receita é ficar gostosa. Então, se ela ficou gostosa, você teve sucesso na sua receita. Aí entrou ervilha. Ervilha. Então, molho branco. Molho branco. Aí o presunto. Presunto. Agora a gente vai com o champignon. Essa ervilha pode ser qualquer uma, Chef? Eu sempre fico na dúvida se é aquelas congeladas ou as de latinha. A congelada é melhor. Ela tem uma cor mais bonita. A de latinha eu não gosto de usar. Ela é muito amarela, não acho legal. Essa congelada, ela é bem verdinha. Sim. Então, valoriza mais a apresentação do seu prato. Que é característica em todos os pratos, você reparar, desde a couve, o brócolis, não é? Essa cor mais viva é melhor. Essa cor mais viva. Essa cor mais... Dá vontade de comer. Aliás, é uma outra dica. Muita gente que tem em restaurante, principalmente por quilo, não branqueia os legumes. Eu sempre falo, é importante para dar cor depois, não é? Muito importante. E assim, uma dica importante também é parar de trabalhar com legumes congelados, Edu. Que ele não fica tão bonito, né? Ele não fica tão... E valoriza muito o buffet. Não é um custo alto, mas o resultado final é totalmente diferente. Uma mesa de salada com os legumes frescos é outra mesa. Nada até. Aí a gente tem aqui, você vai usar... Essas folhas a gente vai finalizar. Vai finalizar. E... E o queijo? E o queijo. O queijo vai entrar aqui? Podemos. Quanto que a gente põe aqui desse queijo? Põe meio. E aqui já tá... Meia xícara? Meia xícara. Meia xícara de queijo parmesão aqui. Parmesão. Você nota, chefe, que as pessoas estão procurando comidas mais frescas, mais direto da... Direto da horta, direto do pé. Você percebe essa valorização? Porque entre os chefes que vêm aqui eu percebo muito. O pessoal vem se achando que... Olha, isso aqui eu trouxe da minha casa, da minha hortinha. Inclusive, eu tô... Tem esse valor pro cliente também? Muito, muito. Eu tô fazendo a minha horta. Ela tá falando que eu tô me achando, que eu tô trazendo as coisas da horta. Eu falei, ô chefes, não disse só ô chefes. Eu tô trazendo. Eu tô finalizando a reforma da minha casa agora e eu tirei um espaço lá pra plantar alface, agrião, as ervas e comecei um próprio cultivo mesmo ali porque é o seguinte, eu quero diminuir o consumo de proteína animal. E fica muito gostoso, né? E fica muito gostoso. E é uma terapia também, né? Tendência durante o isolamento social, as pessoas fazerem as próprias hortas em casa, mesmo apartamento, horta... E fica gostoso, fica gostoso, é diferente você ter esse contato com o alimento, com a terra e também pra falar com os amigos, né? Ó, tá vendo aqui? Eu que plantei tudo, né?